...Santos, mestrado, doutorado, ambos pela Pontifícia Universitária Católica de São Paulo. Se marcador afosentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro do Conselho Superior do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, foi Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, nos anos 2006-2007, membro do Conselho Científico da Revista de Direito Ambiental da R&D, professor titular da Universidade de Santos de Sicília, professor convidado da Escola Superior do Ministério Público, é palestrante em cursos de aperfeiçoamento, merecimento, continua colaborando com a Escola Paulista da Mestratura, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi diretor do Departamento de Projetos da Associação Nacional de Desembargadores, professor titular da pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade Católica de São Paulo, membro de inúmeros conselhos também ligados à Direito Ambiental, coordenador do grupo de mediação e resolução de conflitos socioambientais e urbanísticos da Escola Paulista da Mestratura, anos de 2012 e 2013, membro consultor da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB, dentre tantas outras atividades e funções aqui exercidas pelo NOBES-MARGADER. doutor Gilberto, mais uma vez, muito obrigado por ter aquecido com o nosso insistente convite, estar aqui compartilhando seu tempo hoje e a palavra é vossa. Bom dia a todos, eu queria em primeiro lugar agradecer o doutor Renato, a Escola Paulista da Mestratura e a Fundação dos Ateiros, que o convite me fez, foi uma honra, e por conversar com a doutora Ester, colega e amiga, palestrante a seguir, que é sempre uma satisfação nós participarmos desses encontros, porque nós mais aprendemos do que damos para vocês, porque é uma experiência muito boa. Eu queria cumprimentar aos magistrados, do doutor Renato aqui, aos advogados, da pessoa, do doutor Gabriel, que foi o advogado, queria, os membros do Ministério Público, do doutor Alessandro, do doutor Rodrigo, e a todos os participantes, estudantes, e dizer da minha responsabilidade, falar depois do Fiorino, é bastante difícil, mas ele é amigo, foi o meu orientador, o meu culto, que foi professor, de modo que, embora seja difícil, é uma satisfação. O tema que me foi dado foi as reflexões sobre direito penal, e alguns aspectos até já foram abordados pelo Fiorino, e eu vou, dado o tempo, quando for falar a respeito da importância da tutela penal do meio ambiente, ele já deixou até claro, e vocês têm lembrança, que foi uma das questões que foram interessadas a ele, a respeito da dignidade da pessoa humana, da questão ambiental, da corredor ambiental, e aí já dá uma visão da importância da tutela penal, que é proteger um bem fundamental, como é o bem direito ao meio ambiente, sabio e ecologicamente equilibrado. Eu, nessa conversa que eu vou ter com vocês, vou apresentar alguns pontos que eu acho relevantes nessa questão da tutela, eu procuraria, eu sempre falo alguma coisa sobre o meio ambiente, mas vou até passar a classificação, autonomia, a importância do direito ambiental, mas que é o instrumento que o homem tem para se proteger, proteger o meio ambiente, e o direito penal da sua importância, porque ele protege o bem fundamental, o direito penal, ele é criado mesmo para proteger os bens necessários, ao longo de que o meio ambiente não deixa de ser um bem necessário homem, como diz a Constituição, citando o artigo 1º e 3º, que fala da dignidade da pessoa humana, e os outros artigos que se referem expressamente ao meio ambiente, na Constituição. Então, eu já passo essa parte da necessidade, da importância, e vou conversar sobre como o direito penal deve atuar nessa proteção do meio ambiente. Em primeiro lugar, só lembrando um aspecto, que quando surge a Constituição, o intento foi promulgado, e no parágrafo 3º do artigo 225 fala todas as condutas contrárias ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas, jurídicas, as sanções administrativas e penais, independentemente da obrigação de reparar o dano, ocorreram várias críticas, e inclusive muitos trabalhos falando sobre a desnecessidade da proteção penal do meio ambiente, já que as medidas de ordem administrativa entendiam que seriam suficientes. Mas a realidade que nós temos acompanhado, e o Celso falou aqui, quando eu estava chegando, que ele falou a respeito da fiscalização, do direito administrativo e o meio ambiente. Mas o que a gente tem visto, tem acompanhado, é que, infelizmente, as medidas de ordem administrativa, e também civis, não tem se mostrado o suficiente para a proteção do meio ambiente. Daí, a última raça, ou a derradeira trincheira, como nós falamos, do direito penal, que é o direito penal protegendo esse bem, que eu repito, fundamental. Eu vou tomar um exemplo bastante recente, e que todos acompanharam, porque o mundo, todos com conhecimento, foi o incêndio de Alemônia, agora lá em Santos. infelizmente, não houve vítima, mas ficou próximo. Eu resido em Santos, acompanhei, e esta semana, tive um debate sobre os problemas, que agora, eu fico sabendo outras coisas, e fico até arrepiado, até agradeço a Deus de poder estar aqui, porque mais um tambor lá, que esse tanque incendiasse, ia destruir, matava muita gente, porque eram produtos altamente tóxicos, que a fumaça causava dano, e levava à morte. Agora, o que ocorreu ali? Aquele, a empresa, que depois ela foi adquirida, de outra empresa, eram tantos tanques, licenciou, fez aquilo, e depois foram construindo. E a fiscalização? Agora, houve multa, quem viu nas imagens, eu faço toda hora lá, eu vejo, é um tanque daqui, e um outro ali do lado. Então, houve uma falha muito grande na fiscalização. O direito administrativo aí não foi suficiente. Então, vamos falar assim, a responsabilidade penal vai atacar alguma coisa, vai pôr na cadeira? Não, é só ameaça de pena, ameaça assim, já é suficiente, como todos que estudarem o direito penal estão lembrados, que uma das finalidades da pena é a ameaça, e a prevenção. Então, é um aspecto que nós temos que ver. Quanto as questões menores para o direito ambiental, vai, a professora Luciana Cordeiro, que está aqui, que eu gostei de homenagear, vai ser uma das palestrantes, elas sempre falaram nas palestras dela, eu falo assim, o direito ambiental não é aquele direito do macaquinho e o direito da árvore de cita. Isso eu cansei de ouvir, quando eu comecei a estudar, eu estava no tribunal, e o colega falava, Gilberto, você se preocupava com o direito penal, tanto o povo, o cito, o atrocínio, matou o macaquinho, que um colega meu, que ele falava assim, Gilberto, ele contava comigo, ele falava, Gilberto, como vai, ela charar, como vai o mico, leão da cara dourada, eu falei, vai bem, manda um abraço, mas era uma ideia, mas eu não digo, você se preocupar, isso administrativamente, pode ser resolvido, ou se não for resolvido, através de medidas mais rápidas, por exemplo, você cortou uma árvore, então, faz um juizado, que já está sendo implantado, depois eu vou tomar 5 minutos, para falar sobre a mediação, que o Celso, uma das perguntas, ele foi, ele tomou a minha, direito ao meio ambiente, é um problema, as várias, de conflitos fundiários, e o tribunal, foi tomando uma medida, e hoje eu estou participando, mas, e também, vem sendo criado, hoje, já se discute bastante, junto às delegacias, o Necrim, que é para julgar, essas infrações menores, menores, íntimas, inclusive, ambientais, porque, os problemas, cortou uma árvore, resolve ali, ou paga uma multa, ou vai ser o crime, do artigo 38, e já julga, na hora, um juizado mais rápido, agora, vamos nos preocupar, com essas questões, que, efetivamente, causam dano, ao meio ambiente, e principalmente, ao homem, eu dei, um exemplo, desculpe se eu falar de Santos, porque, eu estou no litoral, porque eu moro lá, no banho, e agora, no chão, estou lá, então, no banho, houve um incêndio, agora, de um armazém de açúcar, causou uma mortandade, tremenda, de peixes, ali no estuário, então, o que foram ver, não tinha nem licença, para pôr aqui, em Santos, então, não está no estado, essas questões, aí, que, o direito penal, deve se preocupar, agora, o direito penal, tradicional, não, porque, o bem protegido, é um bem coletivo, é um bem, de custo, não é, o direito penal, que tem como paradigma, o crime de homicídio, quem, da magistratura, do ministério público, os casos mais fáceis, de julgar, que o crime maior, porque é, é o homicídio, que mata, é o crime de homicídio, é assim, matou, tem o laudo de necrófis, e acabou, deu um tiro, um avacado, e acabou, agora, dessas questões ambientais, face, a característica do bem, protegido, bem ambiental, bem difuso, as questões são, muito mais difíceis, então, nós temos, o que se fala, hoje, o direito penal, da modernidade, com características próprias, e quais são, essas características, diz respeito, ao tipo penal, exemplo, aqui, são os tipos penais abertos, ou seja, há uma descrição, em que, eu vou dar o exemplo, o artigo 54, da lei dos crimes ambientais, causar purição, de qualquer natureza, então, os autores, que, trabalham em cima, do direito penal clássico, eles falam, bom, é o tipo aberto, é inconstitucional, porque o tipo, deve ser, então, o exemplo, matar alguém, o ser dividiu, matar alguém, então, é muito mais, dá muito mais chance, para a pessoa, se defender, não que o outro, não dê, mas o outro, tem essa abertura, agora, eu sempre pergunto, causar purição, de qualquer natureza, há pouco tempo, se falava, purição do ar, purição da água, purição do sol, hoje, hoje, aqui, já se fala, purição magnética, o problema, dessas, antenas de televisão, etc, etc, então, vão surgindo as coisas novas, conversava, agora, na sala, do direito ambiental, para nós, estudamos, é muito gratificante, porque, toda hora, você está aprendendo, uma coisa, e sabendo, eu, a minha dissertação de universidade, foi purição sonora, espero que você, caralho, etc, foi o que eu rir, o meu orientador, bom, a, 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 pós-graduação, ele, é advogado, oficial da marinha mercante, parou, e ele falou assim, doutor, se eu não tenho o seu livro, a, poluição do navio, sonora do navio, eu, na hora, pensei, no segundo, fui tirar na ponta da praia, os navios passavam ali, achava, e acha bonito, o apito do navio, aquele, ele falou assim, eu falei, eu acho até bonito, aquele método da hora, de sepando, é romântico, ele falou assim, não, não, é da Hélice, o pai, é da Hélice, tem que ver esse tamanho, o aluno, ele faz, se planta tudo, o homem do navio, vai aquele raço, se faz plantando, e matando, a, a fauna aquática, eu não tenho, eu vou estudar isso, então, tem certas coisas, que a, a todo momento, nós estamos, vendo, a questão, depois, vem esse arquivo 54, ciclo da velha, 54, qualquer natureza, em níveis tais, não, tem que ter um nível, não, essa é uma maior melhor, em branco, porque fala, fala do nível de poluição do ar, aqui em Campinas é um, Campos do Chordão é outro, Santos é outro, então, não pode estar obedecendo por isso, então, é uma crítica, eu vou falando, as críticas, para vocês pensarem, a respeito que vem sendo afastadas, a outra questão ainda, quando diz respeito ao tipo penal, diz respeito ao princípio da insignificância, então, a todo momento, vem a defesa, a questão do princípio da insignificância, ah não, tirou uma folha da água, e o dano, ou, matou um passarinho, no direito clássico, é fácil você experimentar, você expurtou um copo, não vai montar a máquina judiciária, para processar o sujeito, com um crime, com um fruto de um copo, de piada, eu tenho aquela discussão, mas o meio ambiente é diferente, eu até quando, o, o, o Fioreiro falou, o, 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 equipamento do sujeito, do cidadão, isso foi em 68, 69, que furtou uma empadinha na, na, da estação rodoviária da Barra Bonita, naquela época, deve ser aquela empadinha a Rambo, que o pessoal fala assim, programada para matar, o muro moral, acabou, não tem nada, ele fala assim, e eu по hurtigar, pro funcionar aquilo, e eu me sentiria até mal, então o juiz rejeitou, achou que, que não cabia o trono, se eu tinha que fazer, então o que eu gastei, que eu ganhei em diário, que eu tinha aqui até a cidade de Montalvo, e gastei com as famílias. Então, o nome do direito penal clássico justifica-se, em muitos casos, a aplicação do princípio desse mapa. Agora, o direito ambiental, por força das características, os bens ambientais, eu teria meu exemplo de fazer, mas só vou dar. Vou falar duas coisas. Um, o que há pouco tempo de fazer. Um juiz federal falou, doutor, eu estou com um caso aqui, o advogado alegou por cima desse tipo de câncer, três litros de óleo que vazaram, quando estavam carregando o návio, uma vacaça. E eu, eu estou demorado, quero falar assim. Na hora, eu costumo fazer assim, eu podia julgar, sempre, como é que é, eu me coloco, eu me coloco na situação. Esse nitrão, tem nitrão de paparó, acho que a gente veio, quase que, na dúvida, liguei para um biólogo, professor na universidade. Falei, Fábio, três litros de óleo no mar, causa dano? A coisa foi assim, e como? Aquilo, ele já veio, até, aquilo espalha por, não sei quantos quilômetros, tal, tal, o sol não passa, morre todos os planos. Então, são questões que precisam, muita cautela do julgador. Então, é uma das características, é essa. Outra característica, que eu já mencionei aqui, é um, que eu digo muito, o emprego de norma penal em branco. Eu acabei de falar, níveis tais, precisa regulamentar. E, voto e meio, falo assim, não, não foi regulamentado, a lei de 1965 tem muitos tipos que existe complementação de uma norma, mas é porque houve uma codificação. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da elaboração dessa lei, como é que foi essa lei, mas não há tempo. Mas foi muito discutida, não é uma lei remorte, foi discutida com todos os segmentos da sociedade, com associações de divulgação, magistrado, ministério público, professores, etc. no Brasil todo, porque foi força das características do Brasil, então, para fazer uma lei mais adequada. Mas, exige, norma penal em branco, se nós falamos um capítulo, um capítulo da lei, flora. Então, tem o crime de cortar a madeira de lei. Então, é uma lei que vai estabelecer qual que é que vai cortar, para você configurar o crime. Pesca. Tem que pescar em época proibida, época do defeso, do pescado comum, então, vai colocar, então, justifica-se plenamente o emprego da norma penal em branco, quando estabelece os níveis, a punição do ar, do sol, da água. Então, é outra característica dos crimes, eu digo, tão anemidade, dos crimes ambientais. Também, eu acho muito importante, aqui, falar dos crimes culposos, que também não tem muita idade, é um direito penal clássico culposo, mas, eu falo do crime culposo, é o mesmo que se aplica aos crimes ambientais. E o que a gente tem que ver, eu falo só da importância, porque, antes da lei 9.605, não havia, com relação ao meio ambiente, que eram leis disfarças, não havia nenhum crime culposo. E hoje, nós temos, na lei, vários tipos culposos. Vou aproveitar o artigo 54, o crime de punição, tem o crime de punição culposa. E, anteriormente, a lei, a lei 9.605, não havia, então, não havia como punir. Eu dou um exemplo, quem frequentou Santos, agora já melhorou muito, mas, volta e meia, havia um vazamento de navio, e as praias ficavam interditadas. E o capitão dos forços fiscalizava lá, não, houve vazamento, o navio está... Aqui para o Brasil, mandava os navios mais velhos, aqui, no Cerro Sul, mandava aquelas... Aquelas porcalhadas, né, que eu não tenho brinco, aquelas brasílias amarelas, né, caindo, camujadas, chegava lá no navio, furava, batendo uma pochinha, furava, vazava. E o capitão falou, não, não quis, não quis poluir, mas bateu, e não havia crime culposo. Não podia ninguém, porque ninguém ia falar, não, eu joguei, porque eu quis jogar. Então, hoje, mudou. Aprende o navio, um dia o navio é prendido lá, e veio uma multa violenta, tudo isso aí, o que desperde lá, já mudou. Hoje, não digo que não haja vazamento, mas, muito pouco. Agora, aqui, eu aproveito só para falar, que o filho, o Fiorino, eu peguei no finalzinho de falar, da questão que eu vejo, um dos problemas do direito ambiental, e que aí vem a parte administrativa, é uma falta de fiscalização, e que depois, num pune, leva à impunidade. E as dificuldades, também, onde tem o poder público, as dificuldades. Vou dar um exemplo, não é piada. Eu estou escrevendo um livro de piadas, de questões ambientais, piadas. Mas, esse, assim, um... Eu li no jornal uma notícia, que no Rio Grande do Sul, no Rio Grande, o juiz, agora me fiz o nome dele, o juiz federal, ele não liberou o navio que foi prendido, porque ele vazou, ele cometeu uma infração ambiental, vazamento de ônibus. Então, o navio foi aprendido. E ele negou. E saiu uma notícia no jornal. Juiz, né, da designação do navio. Passou um tempo, assim, encontrei com ele no Congresso, falei, parabéns. Você, você segurou lá o navio, para pagar mútuo, se não vai embora, não dá mais ver. Ele falou, eu estou, se eu não falo para ninguém, o navio fugiu. Pequenininho, ninguém viu, ele saiu, quietinho, e tal, e foi embora. Então, é uma falta de fiscalização. As dificuldades, agora, eu estou, isso eu criticar é fácil, você vai criticar, pô, o poder público, e tal. Bom, mas aí houve alguma falha lá. Mas, a doutora Erika, o maior especialista em fauna, veja a situação, não sei se eu já comentei com ela, a apreensão de animal da fauna silvestre. As dificuldades, sabe qual é a dificuldade? da apreensão e o depósito do animal. Código do processo penal, fala assim, autoridade policial, autoridade de conhecimento, aqui do sexto, aqui do sexto, aqui do sexto, aprenderá o produto do crime, instrumentos do crime. E deposita aonde? Dois exemplos do anedotário. Eu vou, primeiro, um colega, esse tribunal, ele estava na clima ainda, ele liga, ele falou, um problema aqui, um circo, tinha um elefante, o dono estava junteando, o Ministério Público entrou com uma ação, aprenderam elefante e o juiz nomeou, depositaram o dono do circo. Você acha certo? Eu falei, não. A gente, às vezes, tem que ficar quieto em falar, mas eu falei, não. Ele falou assim, o que você acha? Tem pedido de liminar. Eu falei, eu daria ali, né? Ele deu ali, né? No dia seguinte, ele liga para mim, mas Gilberto, você resolve. Onde eu ponho o elefante? Olha, eu fiquei, acho que dois dias correndo atrás para arrumar, arrumei, e o elefante foi para o Rio de Janeiro, cruzou Lógico. E tem um rápido, eu não posso falar, porque se tiver muito palmeirense aqui, vai ficar ofendido, mas uns rapazes estudantes de São Paulo pegaram uns dez porquinhos, pintaram de verde e jogaram no shopping. Daí chamaram a polícia a prender, levaram, levaram, e não tinham onde levar os porquinhos, porque estavam lotados. Daí o delegado contando para mim, ele falou assim, eu corri, corri, eu comi um parei, com o meu sogro lá, com o sítio, e na hora que eu vim pegar os porquinhos no centro de Zonós, a diretora falou assim, não, o senhor tem que fazer uma declaração do depositário que ele é vegetariano, senão ele vai comer os porcos. Bom, vocês imaginem, piada, piada, vocês imaginem que vai ter um problema, mas eu estou dizendo, a dificuldade, eu tenho mais coisas, mas não dá, temos que não falar, mas, então, é um problema que a, a, o poder, é um problema que a, é um problema que a, o poder, é um problema que a, a questão do que não compôs, e eu fui mais para a parte processual, a parte do processo, e então, assim, só para refletir também, a questão processual, o processo nosso, nós trabalhamos com uma lei moderna, um crime moderno, e o nosso processo é de 40, então, esse problema, da dificuldade com a, o depósito, um problema maior ainda, é com, as perícias, as dificuldades para fazer, uma perícia, os, 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 sempre esse problema, porque vai noviar, eu tinha uma professora da USP, que é especialista, e abre novela, em, manda, uma das mais especialistas, eu acho que era do mundo, do Brasil, era, o dia, ela falou, eu perdi para o juiz, não me almeia, porque não tem mais tempo de ir trabalhar, ela é professora, porque, não, ela só fazia isso, que é isso, porque o Estado, não tem de me fornecer, então, é outro problema, aqui, do processo, penal, eu estou dizendo, processo penal ambiental, eu, 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 teria que falar, só rapidamente, aqui, que eu acho, a respeito do direito penal, que as penas, elas têm, uma característica reparatória, as penas previstas, além dos primos ambientais, reparatória, e pedagógica, isso, eu conversava com os colegas, a respeito que, para atuar, precisa ser vocacionado, precisa, nessa área, conhecer, esses detalhes, os exemplos, que nós vemos, de aplicação de pena, como, a obrigação de reparar o plano, a prestação de serviço de comunidade, ligado ao ambiente, teriam vários exemplos, da magistratura, o Ministério Público, pede, orienta, tudo, é muito importante, então, isso, eu, eu, eu queria, agora, só mencionar também, um aspecto que foi, um grande avanço, era a respeito da responsabilidade penal, da pessoa jurídica, mudou, muito, a Constituição, a gente falava, terceiro, do artigo 225, para expressamento, veio, além dos crimes ambientais, regulamentou, no seu artigo segundo, e, vem sendo, não é que, uma causa, muito importante, só a previsão de responsabilidade penal, da pessoa jurídica, eu vou dar um exemplo, uma grande indústria multinacional, de Cubatão, que produz, produto altamente tóxico, e eu conheço, ele foi gerente, agora, aposentou, mas logo que saiu a lei, eu perguntei, o que vocês acharam da lei, o que a empresa, achou, a empresa, para nós, foi ótimo, porque, a ordem que veio, nos Estados Unidos, foi para que, trocasse toda a frota, e daí, ele me explicou, é um caminhão, lá no pique, ele falou assim, pode rodar a serra, cair, e vai sair, uma gotinha, do jeito, que é o tanque, é um produto, é altamente tóxico, e também, eles são monitorados, por satélites, tudo assim, ele falou assim, olha, para nós, foi uma maravilha, porque eles não querem ter problema penal, a responsabilidade penal, e o que ocorreu? Correu isso, então eles tomaram as medidas, se tivesse a lei, não havia tomado a medida, agora, se nós formos ver, os casos, às vezes falam assim, bom, vai acabar com as empresas, não, simplesmente, hoje nós estamos vendo, que as empresas, todas as empresas, várias comprasas, vou dar um exemplo, sem propaganda nenhuma, a Volkswagen, eu conheço até o engenheiro, que ele vê até o parafuso, que vai comprar, para usar, para ver se não vai ter problema, lá, para a futura ambiental, e eles têm aquele complexo ambiental, que é uma vez, se estão complicando todas as leis, e evitam, o que nós verificamos, em alguns casos, é que há uma negligência, mas, quando há, a responsabilidade penal, aquilo, é indivíduo, a pessoa fala assim, bom, uma ação civil pública, vai levar tantos anos, uma multa, vai levar tantos anos, que depois prescreve, tudo isso aí, agora, a sanção penal, fica marcada, algumas empresas, eu isso, 14 mil, se tiver um processo crime, eu isso, 14 mil, comercialmente, elas vão perder, então, não deixa de ser importante, essa previsão da responsabilidade penal, do que surgiu, agora, não quer dizer isso, que todos vão ser condenados, todos vão ser, não, é só obedecer, e atuar direito, as empresas, eu vejo, os grandes desastres, ambientais, é que elas, não ligaram para nada, às vezes, pode até ter um azar, um efeito diferente, mas, esse exemplo, agora, dessa, do incêndio de Alemoa, eu falei assim, eles tiraram licença, para três tanques, depois conseguiu mais dois, licença, ninguém destralizou, quando nós vamos ver, aquele grande acidente, que foi meio apapado, ainda, Chevron, que foi na velha de Guanabara, que vazou, 800 minutos de óleo por dia, foi tudo uma negligência, absurda, depois fizeram um termo, de ajustamento de conduta, e resolveram, mas, o que a gente tem, é que a gente tem, é que se vai ser uma certa, não tem, então, foi um grande avanço, essa questão, da responsabilidade penal, da pessoa jurídica, e eu, eu tenho cinco minutos, agora é só, fugir um pouquinho, do direito penal, mas, é que, tem que ir a ação, do direito penal, foi bastante, foi o objeto de uma pergunta, e foi mencionado pelo Celso, é a questão, dessas invasões, direito à moradia, direito ao meio ambiente, ah, e foi mencionado, até o Celso falou, que o nosso presidente, Renato Marino, ele, ele está, propondo, está para criar a vara, de solução de conflitos fundiários, mas, eu, eu tenho estudado, o direito, como eu li, sou no Lai Santos, e tenho contato com alunos, tudo, então, eu comecei a estudar alguns aspectos, porque, não é só o litoral, ele citou o caso da Bíblia do Guarabirano, eu participei desse caso, como corrigidor, orientando o juiz, para cumprir, não é que eu cumpriu aquela sentença, mas, em outros casos, o litoral todo, área de preservação permanente, é mangue, área de restinga, encosta, serra do mar, tudo, tudo invadido, invadido pelo crime, grande parte, pelo crime organizado, que depois, vem de alunos, Guarujá, ela tem, dentro daqui, tem mais de 30 comunidades, favelas, e parafitas, tem muita gente boa, trabalhando, mora lá, porque não tem onde morar, mas, eu me assustei, eu sou lá de Santos, Guarujá, o índice de prostituição infantil, está 25% acima, de todas as outras aqui do Brasil, eu achava que era nordeste, norte, está lá, então, é um problema grave, e as questões, soluções, judiciais, que vão tomar as medidas, cai naquilo que o Celso falou assim, é fácil, entra como ação, reintegração de posse, quem vai cumprir? E vai tirar, e vai pôr aonde? Outro dia, uma aluna nossa, que é professora, falou assim, não é como um passarinho, você tira dali, tira e vai para outro cara, vai jogar a mão, então, são milhões, então, é um trabalho que está sendo feito, e diante disso aí, que a gente vem estudando ali, foi proposto, propusemos lá, no tribunal, que a criação, junto ao Sejuski, de uma câmara, de mediação para solução de conflitos socioambientais, e o Conselho Superior aprovou, mas acrescentou urbanísticos, porque é para resolver através da mediação, e é uma questão que vem, efetivamente, é muito demorado, é muito complexo, mas vem, tem bons, boa solução, nos pequenos casos que nós já atuamos, aqui em Guarulhos, agora em São Vicente, está caminhando muito bem, e em Santa Cidade, e o que há, a gente percebe, todos aqui, estudantes ou não, participam, sabem que, onde há degradação ambiental, há degradação social, é uma consequência, segundo, as questões, que a gente observa, e vê, é que, vários órgãos, aí envolve, a questão ambiental, envolve, em inúmeras áreas, e vamos dizer, nessa área, órgãos, então, eu vi em Santos, outro dia, eu estava conversando, a respeito, discutindo isso aí, era, você vai, vai reclamar, fala assim, não, é no Ibama, não, é na prefeitura, não, é na CETES, é no governo, e termina no 190, porque já mataram, e para chamar, e para resolver, e resolver não, solucionar, porque não vai, agora, juntando todos os órgãos, então, conversa, e alguma solução, alguém tem que ser, eu não, porque às vezes o Estado, fala, não posso ceder, não posso fazer isso, agora, é só isso, eu acho importante, assim, já só, até ter um curso, que eu criei uma cadeira, lá na pós-graduação, que é, método de solução, de conflitos socio-identais, e no outono, porque, os alunos lá interessados, porque, é uma cadeira habitativa, mas, para se discutir, todos esses problemas, e, essa questão da solução, porque o que está ocorrendo, aí, eu tive aquele exemplo, de, aqui de São José dos Campos, que houve aquele problema, que foi tirar, os a força, da BIM, agora, eu me lembro, são mais de milhões, quando ocorreu esse caso, eu pareci, eu pareci, ah, o juiz pede força, o Estado de Justiça, pede força, como é que ele falou, o nome dele, você pede, pede força, pede, inclusive, não é, nem se pegar o exército, não vai tirar lá, então, são, são questões, agora, você solucionando esse problema, vai, vai solucionar, o problema social, e também, essas questões, através da mediação, não chegam a judiciar, porque, encerrando, há uma ação, que foi proposta, pelo, é, o nosso, Fábio Felder, primeira ação civil, pública, aquela da, da OICUS, contra as empresas, de Cubatão, todas, 23 empresas, de Cubatão, até os dois anos, aí, um dia, eu encontrei, com esse gerente, ele falou, a empresa quer resolver, aquele caso, como é que está, ah, tem um negócio de perícia, perícia, eu, na hora, imaginei que era, avaliação, depois, eu falei, aquele caso, ainda está lá, não está em fase de execução, avaliação, aí, não, não tem sentença, hoje, hoje, agora, há uns dois meses, aí, chegou um promotor, no Cubatão, com o cotô, assim, eu falei, vamos, como é que nós vamos acabar, já, os danos, já, a vegetação cresceu, então, vamos acertar, e vamos fazer uma mediação, para solucionar, então, as ações demoram, agora, aquelas pessoas que estão, sofrendo com a questão, eles, não ficam ali, porque, judicialmente, é muito difícil, muito complexo, vai demorar muito tempo, e, não é que, eu só, peço desculpa, eu fugi do meu assunto, que é, as questões, assim, muito rapidamente, assim, penais, da importância, quando espera penal no meio ambiente, mas, é porque eu acho, muito importante, e, com isso, a gente vai evitar, inclusive, o crime, é uma maneira de prevenção. Bom, são as considerações que eu tinha a fazer a vocês, eu agradeço a atenção, já foi, já, o tempo está esgotado, peço desculpa, o tempo está passado, mas, estou à disposição, da graça, muito obrigado. Obrigado.